Te Acalme O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó Entenda, desde meia essa dor que machuca não pode parar Esse medo que está se assolando não vai te matar Sou eu quem pelejo por você Não precisa temer e nem te preocupar Sabe por quê, filho? A minha ordem é pra marchar Todo comando sou Jeová Se eu quiser posso fazer Também desfaço conforme o meu querer Já fiz machado na água flutuar Já fiz o morto ressuscitar Este teu problema para mim não é nada Estou no controle da tua vida e o que terás que fazer Eu vou te falar Deixe essa luta comigo e marcha Deixe esse problema comigo e marcha Deixe a tua família comigo e marcha Deixe o inimigo comigo e marcha Deixe comigo e marcha E marcha E marcha E marcha Estou preparando um futuro de vitória pra você O meu poder O meu poder O meu poder não falha Aleluia E disse o Senhor a Moisés Porque clamas a mim Diga ao povo de Israel Que marcha Pregue a minha palavra Que eu cuido da tua casa Cante louvo e o meu nome Eu quero te usar Operando eu Operando eu Quem, quem, quem impedirá No vale ou no deserto Filho, eu estou contigo E nas horas de aflições Pode esconder como esta peleja Turma, vem e beija Escuta o que eu te digo Ei! Deixe essa luta comigo e marcha Deixe esse problema comigo e marcha Deixe a tua família comigo e marcha Deixe o inimigo comigo e marcha Deixe essa luta comigo e marcha Deixe esse problema comigo e marcha Deixe a tua família comigo e marcha Deixe a tua família comigo e marcha Deixe o inimigo comigo e marcha Deixe a comigo e marcha E marcha E marcha E marcha Oh! E marcha E marcha Tô preparando um futuro de vitória pra você O meu poder não falha Máxate Máxate